Vamos adorá-lo, Senhor Vamos adorá-lo, Senhor do Universo Exaltar Santo de Israel Somos o teu tempo, Senhor tua morada Pra sempre vendiremos o teu nome Vamos adorá-lo, Senhor do Universo Exaltar Santo de Israel Somos o teu tempo, Senhor tua morada Pra sempre vendiremos o teu nome Nos alegraremos em tua presença Retencemos à família do Senhor A maldição acabou Jesus Cristo triunfou Vengaremos em vitória com o Senhor Ao único que é dinheiro te receber Com a glória, força e poder Para sempre, amém Vamos adorá-lo, Senhor do Universo Exaltar Santo de Israel Somos o teu tempo, Senhor tua morada Pra sempre vendiremos o teu nome Vamos adorá-lo, Senhor do Universo Exaltar Santo de Israel Somos o teu tempo, Senhor tua morada Já sempre vendiremos o teu nome Já sempre vendiremos o teu nome Nos alegraremos em própria presença Amém Alunidude é digno de receber Honra, glória, força e poder Honra, glória, força e poder Para sempre, amém Obrigado.